Antigamente elas trabalhavam assim, davam super duro, mas elas continuam dando duro. Todas as costureiras da Facines pra fazer aquela camisa linda. As camisas daqui saem direto, vão pras melhores lojas de shopping. O Jurandir só faz camisa pra quem tem bom gosto, porque é uma pessoa de bom gosto e que trabalha com preços baixos, não é verdade, Jurandir? Exatamente. Hoje a camisaria Facines, graças a um bom trabalho, um trabalho sério, um trabalho honesto, a Facines hoje tem realmente uma penetração muito boa em São Paulo, tá? Depois de um ano de programa, muito obrigado ao programa mais uma vez, tá? Foi um ano de um grande trabalho, a Facines hoje está relativamente conhecida em São Paulo porque faz um produto com uma certa qualidade, que em todas as lojas de grife tem um produto de altíssima qualidade com preço absolutamente de fábrica, porque a Facines é a fábrica de camisas. Olha, eu vou falar o preço pra vocês. Uma camisa estampada, gente, em tricoline, bom, coisa legal, com estamparia própria, super acabamento, qualquer uma. Pode ser em fio tinto, como essa daqui, pode ser mais estampadona, como essa daqui, qualquer uma está saindo, R$14,00. E uma de manga lisa, é, de manga curta lisa? A lisa, R$10,00, tá? R$10,00. Pessoal, vocês que estavam procurando branco, só uma recadinha, tá? Pessoal que vem muito usar branco, a classe médica em geral, tá? Venham porque já temos a branca manga curta. Pode vir do número 1 ao número 5. Me pedem muitas vezes, até que número você faz, né? Ah, então eu vou dar recado pro meu médico, meu dentista, você que está vendo, vai falar depois assim. Mas é legal aquela camisa, é legal, pode comprar. Tá? Jóia, vamos dar o endereço. Rua da Graça, 476, no Bom Retiro, telefone? Ah, não sei. 220-3577. Então é essa camisa boa. Boa, bonita, barata. Pega o Zé Paulino, Júlio Conceição, chegou na Rua da Graça, não tem erro, só tem acerto se comprar uma boa camisa aqui na Facilha. Facilha. Tchau. Tchau. Tchau.